Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma receita tradicional portuguesa. Se vocês já perceberam que tem um tema português nas últimas receitas, né? Mas é inspiração, vamos dizer assim. Como eu fiz várias receitas que utilizaram várias gemas, então essa receita aqui vai ser justamente para gastar essas claras. Eu tenho aqui 8 claras, 120 gramas de açúcar. E vou fazer um merengue bem duro, de picos duros, com esses dois ingredientes. E no final vou fazer um pudim de claras. Eu já fiz o caramelo, já coloquei em uma forma, daqui a pouco eu mostro para vocês. Aqui não tem muito segredo. Começou a ficar assim, mais destinado, eu começo a ir adicionando o açúcar, um pouquinho e um bato, um pouquinho e um bato, até incorporar todo o açúcar. Já adicionei tudo o açúcar e nó, e fica um merengue bem pesadinho, né? A batedeira até sofre um pouquinho. Como eu já tinha falado, eu fiz um caramelo com uma colher e um quarto de açúcar e já caramelizei nessa forma. E agora eu vou transferir as claras, o merengue, para cá. Prontinho. Agora nesse ponto, o que que acontece? Nós vamos colocar no forno, a 180 graus, em banho-maria. Notem que eu coloquei uma forma aqui embaixo. Eu vou colocar dentro do forno e vou despejar a água que está aqui, está quase em ponto de fervura. E vou assar por 20 minutos, descoberto. É realmente impressionante o quanto cresce, mas fiquem tranquilos que depois ele dá uma baixadinha. Para que possamos desenformá-lo, tem que esfriar. E esse é o resultado final do meu pudim de clara. Espero que vocês tenham gostado. É uma sobremesa que eu diria relativamente saudável, tirando a parte do açúcar, obviamente. Porque a clara é praticamente só proteína, né? Então, fica a dica aí.